Mesmo que eu chegue carregada, eu começo a brincar com o Xuxo, com meus bichos, com a Joana, minha macaquinha. É um negócio que começa... Que linda, eu vi a Bia, é massa. Eu começo a viajar, eu começo a voar, começo a brincar, começo a falar com eles. Não por telepatia, sabe aquele negócio? Eu sei que eles me entendem. Você é uma pessoa feliz? Sou uma pessoa feliz e tenho a felicidade perto de mim. Tenho as pessoas que me gostam, eu tenho meus amigos, eu tenho minha mãe, eu tenho meus bichos. Eu tenho um trabalho que eu trabalho para quem eu estou afim, com quem eu estou afim. Então, eu sou. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz.